Mais uma segunda-feira iniciando e começamos agora o boletim semanal com a nossa análise de mercado da soja. E nessa semana, muita movimentação. Com a divulgação do relatório de oferta e demanda mundial do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, Juan, vamos lembrar um pouco dos últimos dias. Bom dia! Bom dia, Aline. Espero que todos estejam bem. Semana passada foi marcada por muita volatilidade. Isso principalmente por conta das expectativas do relatório e, por fim, na sexta-feira, os números oficiais. E já entrando em detalhes sobre o relatório, ele trouxe bastante números que pressionam Chicago para baixo. Cabe a gente detalhar algum deles aqui, que são principalmente a produção norte-americana, que teve um aumento de projeção na safra 2023-2024, de aproximadamente 5 milhões de toneladas dessa safra para o próximo ano. Também tivemos um aumento, consequentemente, nos estoques norte-americanos. E, falando do Brasil, tivemos mais um ajuste, um adicional de 2 milhões de toneladas para a safra que está sendo colhida ainda em algumas regiões da safra que a gente acabou de finalizar. Também tivemos um aumento na expectativa para a próxima safra do Brasil. E esse trouxe um número bem significante, um aumento ali em torno de 10 milhões de toneladas. Ou seja, há uma projeção de uma produção de aproximadamente 163 milhões de toneladas. Isso também trouxe uma pressão adicional para as cotações de Chicago. Além disso, também tivemos um aumento na previsão de exportação. Esse número veio bastante expressivo, inclusive. Um aumento de 3 milhões de toneladas, ou seja, um total de 96 milhões de toneladas de volume exportado para a próxima safra. Para essa, a estimativa ainda é mantida em 93 milhões de toneladas. A Argentina foi mantida, foi feita a manutenção dos números, apesar de algumas contradições, por conta de mais um anúncio que veio na semana anterior sobre a quebra da Argentina, redução dos números pela Bolsa de Rosário. Mas o SDA já tem essa fama de ser bastante conservador. Ademais, tivemos um número recorde de expectativa de volume mundial acima de 400 milhões de toneladas para a próxima safra. Esse número, se confirmado, vai trazer um certo equilíbrio para os estoques mundiais que se encontram ainda em níveis baixos. Porém, a expectativa é de ótimas produções para a próxima safra. Agora, o que todos estão esperando, para onde vai o preço da soja essa semana? Então, Aline, nessa semana, o mercado vai continuar absorvendo esses números que foram divulgados na sexta-feira. Porém, existe um outro fator que pode ser que tome mais atenção do mercado, pelo menos momentaneamente, que é o clima norte-americano. Há previsões de chuvas abaixo da média para os próximos dez dias na região produtora dos Estados Unidos. Isso, por um lado, favorece o plantio, a evolução do plantio, por conta que as máquinas conseguem entrar em campo. Porém, por outro lado, temos a questão do estabelecimento das plantas que já foram semeadas, das áreas que já foram semeadas. Isso traz uma certa cautela, um certo receio de uma possível possibilidade de haver replantio em algumas áreas, por conta da falha no estande final de plantas, caso essa falta de chuva seja confirmada. E, por outro lado, temos a questão geopolítica envolvendo Rússia e Ucrânia, em que teremos, no dia 18, a renovação ou não do acordo de exportação. Diretamente para a soja não influencia, mas acaba afetando a cadeia de commodities em geral, que pode ser que reflita um pouquinho na situação da soja também. Por fim, temos a questão do dólar, que é um dos tripés de precificação da soja brasileira, em que, possivelmente, também teremos bastante movimentações por conta de novos direcionamentos em relação ao arcabouço fiscal. Mas, nós, a Crita Grão Direto, acreditamos que, possivelmente, teremos uma semana de continuidade de queda nas cotações do dólar, e, consequentemente, poderá pressionar as cotações da soja brasileira durante essa semana. Certo, obrigada pelas informações, Juan. E você, que ficou conosco até aqui, ative as notificações aqui do nosso canal, do portal AgroLink, e nós voltamos na próxima semana, nossa tradicional análise de mercado de toda segunda-feira. Até a próxima, Juan. Até a próxima. Tchau.